História de vida do cantor Gustavo Lima está sendo disputada por plataformas e pode se tornar uma série. É isso aí, Sertanejados. Estou aqui sempre trazendo as notícias do sertanejo, principalmente do casal mais querido e famoso Gustavo Lima e Andressa e Suíta. Mas antes, deixa o like no vídeo que a sua curtida é sempre muito importante para o nosso trabalho e se inscreva no canal se não for inscrito ainda para ficar por dentro das novidades. Pois é, galera, olha só essa notícia aí do movimento country. A história do embaixador Gustavo Lima está sendo disputada por algumas plataformas de streaming. Segundo o portal, um dos motivos pelos quais o artista teria rescindido com a gravadora Sony Music seria o contrato com as filmagens do projeto. Pois é, galera, olha só que interessante. A história do Gustavo Lima, alguns fãs conhecem, pelo menos por alto assim. É uma história realmente comovente e bastante vitoriosa. A ideia seria reproduzir o sucesso do documentário Marília Mendonça em todos os cantos da Globoplay. A plataforma, inclusive, lançou recentemente a série As Aventuras de José e Durval, que conta a história do Chitãozinho Chororó. Um dos grandes nomes da música sertaneja atual e um dos maiores da história é o Gustavo Lima, que já acumula mais de 15 bilhões de visualizações no YouTube e 45 bilhões de seguidores no Instagram. Recentemente, um dos maiores sucessos do artista foi Canudinho, que ele gravou ao lado de Ana Castela, que também é um grande fenômeno. E aí, galera, quem vocês acham dessa novidade aí, hein? Se vier a série do Gustavo Lima 6, vão assistir? Eu, particularmente, vou curtir demais. Eu torço pra dar certo. Inclusive, também tem uma notícia aí, que a do Leonardo vai sair. A história da dupla Leandro e Leonardo, que vai se chamar Não Aprendi Dizer Adeus. E eu, com o meu coração sertanejo, fico aguardando ansiosamente. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Nas esquinas de qualquer lugar E às vezes chego a te encontrar Um balde de cervejão Encontrei a luz de ele E aí E aí E aí